A fiscalidade verde pode e deve constituir uma das grandes bandeiras, uma das grandes linhas de ação de uma política fiscal de esquerda neste século. Devíamos voltar a reindustrializar o país e, no fundo, orientar as políticas públicas para essa reindustrialização, nomeadamente nas áreas que podemos potenciar a internacionalização, e aumentar e fazer uma clara aposta na economia de baixo carbono. De acordo com os estudos que nós efetuámos, nós há 4 anos podemos atingir uma produção das 300 mil toneladas, isto essencialmente apostando nas offshores. O que eu quero dizer com isto é que Portugal pode ser o primeiro produtor europeu da aquacultura em 4 anos, ultrapassando a Espanha, entre outros grandes produtores que nós temos, a França e por aí fora. Portugal pode ter um crescimento de 3 mil% em termos do setor da aquacultura em 4 anos, partindo da base que nós temos neste momento. Portugal tem um projeto nacional de educação para o empreendedorismo, que envolveu já cerca de 100 escolas no último ano leitivo, mas na avaliação que fizemos, no grupo de trabalho que constituímos, as baterias estão ainda muito apontadas para a participação cívica, para a educação para a cidadania, para a responsabilidade social e ambiental, o que sendo temas naturalmente muito relevantes, tem, a meu ver, omitido um pouco essa vertente mais empresarial, essa vertente de dar aos alunos competências e noções básicas que estão e ferramentas para eles utilizarem, se entenderem depois de lançar-se na atividade empreendedora, na atividade empresarial. Conseguiram-se avanços importantíssimos na área da simplificação administrativa, na área da promoção, na área da formação, tudo com critérios de estabilidade e de clareza que antes não existiam. A grande linha de orientação que propomos prosseguir é a do reforço das perspectivas de uma programação plurianual das despesas públicas, como a única forma credível de prosseguirmos um caminho de consolidação orçamental que permita fazer duas coisas. Continuar as reformas estruturais necessárias ao controle da despesa e ao aumento da eficiência da despesa. E segundo, explicar de forma clara aos cidadãos que há um rumo, que há um caminho, que o caminho se faz passo a passo e que a perspectiva anual é demasiado curta para podermos fazer essas reformas estruturais. Tem sido feito um investimento absolutamente extraordinário no nosso sistema científico e tecnológico, particularmente no que diz respeito à formação avançada de recursos humanos. Não sei quantos de vós sabem nesta sala que de todos os anos, atualmente, 2 mil portugueses recebem o seu doutoramento por várias universidades, quer portuguesas, quer estrangeiras. Temos também tido um investimento bastante importante na requalificação dos espaços onde a própria ciência e tecnologia se fazem em Portugal. Isso tem resultado, de facto, numa subida estrondosa nos indicadores de produção de ciência e tecnologia em Portugal. Eu acho que há duas ideias que são essenciais do ponto de vista da explicação e da justificação deste instrumento. Por um lado, estamos a falar de famílias trabalhadoras em situação de risco de pobreza, perto do limiar de pobreza, nas famílias trabalhadoras, portanto, estamos a falar de um incentivo à inserção profissional e, por outro lado, estamos a falar de um mecanismo novo no sentido em que compatibiliza a redistribuição e a criação de emprego. E então a nossa proposta é adaptar os horários de funcionamento dos equipamentos sociais na área da infância, adequando-os aos horários de trabalho das famílias, principalmente em territórios urbanos, e aqui vai a proposta, através da duplicação de creches com horário alargado. O apoio direto às famílias, e não o apoio à pedra, como nós costumamos dizer, portanto, o apoio temporário a uma aquisição de uma habitação de livre escolha, o fomentar a formação profissional, induzindo incentivos fiscais às empresas para a contratação de população de mais e mais vulneráveis, e a criação de um regulamento nacional para a construção de habitações a custos controlados, que se devem promover. Isto a par, obviamente, de uma descentralização e de uma maior cooperação e apoio entre o Estado, a Administração Central e as autarquias, com as IPSS e as cooperativas, no sentido de fomentar a reabilitação dos centros históricos com arrendamentos sociais, para promover não só a reativação e a revitalização dos centros das nossas cidades, como acabar com a criação de bairros únicos exclusivamente para este tipo de população. Acima de tudo, aquilo que analisámos durante as sessões que tivemos neste ano e meio foi a necessidade de imprimir mecanismos no sistema para que ele garanta decisões em tempo razoável e com qualidade. E o problema do sistema de justiça é o que, neste momento, com as reformas introduídas ao longo da atual legislatura, temos mecanismos que nos permitem agir de uma forma diferente, temos mecanismos que flexibilizaram, através do mapa judiciário, a organização e o funcionamento dos tribunais, mas é preciso dar passos adiante. A nossa proposta vai no sentido de permitir que os eleitores votem em qualquer ponto do país, independentemente do sítio onde estiverem recenseados. E o orçamento participativo não é mais do que materializar essa preocupação. E essa nova metodologia constitui uma nova forma de governação, assente na participação direta dos cidadãos, através de amplos processos de consulta ou também processos co-decisionais, na definição de prioridades de investimento do orçamento público, que estão adestritos a determinado perímetro territorial ou de algum serviço, e tem por base um processo de reflexão e debate sobre os problemas das pessoas e do contexto onde se inserem. Como é que isto se concretiza, estas unidades civis-militares de emergência? Bem, estas unidades, de modo geral, têm entre 60 e 100 homens, são, como o nome indica, constituídas por civis e por militares, com as aptidões necessárias, de facto, para este tipo de missões, no fundo, de reconstrução de Estados. E isso implicaria não criar mais funcionários públicos, mas, evidentemente, não criar mais militares, mas usar, provavelmente, melhor aqueles que já existem. Legenda Adriana Zanotto